Esse é o primeiro obstáculo que os profissionais colocam quando vão entrar na implanta odontia digital. Ah, Edilson, mas o meu paciente não quer pagar, não quer fazer uma tomografia. Se o seu paciente não quer fazer uma tomografia, ele não é paciente com implante. Você não pode fazer, então, um implante sem uma tomografia. Por quê? Porque senão você não tem um método de diagnóstico, um exame de diagnóstico correto. Tá certo? Qual é que te dá mais precisão? Uma tomografia ou um raio-x panorâmico? Então, é isso que você precisa entender. E aí, você vai com essas imagens, a imagem óssea e clínica do seu paciente. Então, qual é a alimentação do software que você precisa ter? O que você precisa fazer? Você precisa de uma tomografia e de um escaneamento. O que é que eu preciso, então? Então, você, para entrar na implanta odontia digital, planejamento virtual. Preciso alimentar o software com o quê? Com uma tomografia e o escaneamento. E aí, começam a surgir as dúvidas. Ah, Edilson, mas tomografia, o meu paciente não quer pagar uma tomografia. Se ele não quer pagar uma tomografia, ele não é paciente de implante. E você não pode se submeter a fazer um implante sem uma tomografia. Tá joia? Se você quer correr o risco, é um problema de cada um, mas eu acho que não vale a pena. Tá certo? Um outro dado que eu preciso jogar para dentro do software é o STL. É eu fazer o quê? O escaneamento. Ah, Edilson, você está me falando que eu preciso ter um scanner intraoral na minha clínica? Eu preciso investir? Não, você não precisa ter um scanner. Existem as centrais de radiologia que têm esse scanner e que podem prestar esse serviço a vocês. Ah, Edilson, mas aqui na minha cidade não tem. Não há problema. Mas você pode o quê? Moldar o seu paciente só respeitando a técnica de moldagem e sabendo o tipo de material. Então, você não precisa ter scanner, você não precisa ter tomógrafo. Tá certo? Você só precisa pedir uma tomografia, que é o exame básico hoje, para você fazer de maneira analógica ou de maneira digital. Tá certo? E eu falo que quando você passa a executar a implantodontia digital, é fantástico. Por quê? Porque você, deixa eu virar aqui que está tendo umas... É, você passa o quê? Vamos voltar aqui. Quando você começa a executar a implantodontia digital, você não consegue fazer. Ela já te dá mais segurança, porque você não consegue o quê? Executar a implantodontia digital sem uma tomografia. Por quê? Porque é ela que alimenta o software. Música Música Obrigado.